Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos gravando Roblox E minha mãe tá aqui, falei mais! Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter um vídeo diferente no canal, né Lucas? Um vídeo de Roblox Então vamos lá, aperte o Play! Ah Lucas, vamos escolher qual, qual, qual Ah, já foi! Já foi, mano O que será? Vamos ver quem vai ser Eu quero ser o Bacon Eu não quero Pra mim pegar o Lucas Também minha mãe é muito ruim de ser o Bacon Sua não, eu vou ser top de linha Ah, vamos ver quem vai ser Tá na historinha ainda Ai que susto! É você, Lucas? Não, acho que não Meu ainda não falou não Sou eu! Mentira! Aham Ah, meu Lucas! Eu não vou deixar você me pegar, hein? Tá Ai, vamos, 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 vamos que vamos, galera! Aham, vou pegar todo mundo Nossa, vamos aqui Deixa eu... Ai, aqui abre Não esquece que eu posso pôr uma artilha Ai, aqui precisa achar a chave vermelha, não tem chave É Vou deixar a mamãe ir por último É porque eu sou boa O Lucas tá deschavando Mas é porque eu sou muito boa Eu tenho que ficar atenta Ah, aqui tem uma chave azul Algumas vezes minha mãe deixou pecar ela própria Deixa eu ver Ela cai, ela cai em cima de mim E aqui que precisa... Ah, precisa achar a chave? Mãe A gente vai colocar a chavinha azul Mãe Oi Eu tenho um rato de presente Sério? Não, mas não quero não Muito obrigada Você já foi liberto, Lucas? Aham Ah, eu tô aí Ai, não deve me pular não Deixa eu ver Ixi Aham 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 Sai pra lá, seu bacon do mal Aqui você não me pega Eu só tive nenhum aqui em cima Ai Pequei um carinha Mentira Aham Ai, gente Eu tenho que achar uma chave Nossa, eu tenho que achar a porta Tá muito difícil Ah, biblioteca, hein Acho que eu vou ler um livro O que você acha, Lucas? Que eu devo ler um livro ou não? Ah, sei lá Ah, aqui, ó O pessoal tá mostrando onde tava achado A porta Que vergonha Eles estavam todos reunidos Tipo assim Vem cá, vem cá Ô, mãe Eu tava batendo ali de bobeira Você tá... Onde você tá? Você tá embaixo? O pessoal tá tudo aqui em cima Tô aqui embaixo Deixa eu ver E eu não achei Eu vou ver um carinha aqui Deixa eu ver Ah, vou pecar ele Eu não achei Ah, precisa de uma lâmpada Nossa, gente Tá difícil achar as coisas Eu achei isso é uma chave Aqui não tem chave nenhuma Eu queria ser o inocente Você queria ser o quê? Eu queria ser o bacon Pra me pegar todo mundo Eu ia pegar todo mundo rapidasso Ou não E assim É, pessoal Não tem nada aqui, pessoal Ou eu... Deixa eu ver Não, não tem nada aqui Só falta o confute Olha lá, eles andam... Ah, não É um menino que anda com dois negócios Juntos Ai, menino Eu quero pegar a lâmpada Eu quero pegar... Ah, eu peguei Eu peguei a lâmpada Consegui pegar uma menina Conseguiu, Lucas? Aham Onde você tá, mamãe? Não vou te contar, Lucas Eu tenho um presentinho Eu não quero presentinho Nossa, eu tô num quarto bem estranho Ai, eu tô parando toda hora Você já conseguiu pegar alguém, Lucas? Não Ah, sim Duas pessoas Deixa eu ver Eu achei uma chave Que chave é essa? Chave roxa Você sabe onde é a porta roxa, Lucas? Ah, sei lá Aqui podia falar onde tá a porta, né? Ah, tá, achei a porta roxa E qual é o do sorveteiro? Deixa eu ver o que eu achei agora Parece que eu achei o arroquê Ai, eu não quero... Não consigo pegar, deixa eu ver Ai, ai, ai Ah, peguei É um equipamento dourado É uma engrenagem Engrenagem? É Mas, mencone, eu sei onde que é Aonde? Ah, Lucas Você é que não tá querendo contar Eu acho que é na porta de saída Será? Aham A porta de saída é embaixo, né? É Ixi Deixa eu ver Ah, não, a chave azul já peguei Ai, ai Sério? Uhum Na biblioteca? Sim Ai, Lucas Não vem me pegar, hein Eu vou me esconder Você tinha falado o que mesmo? Você tá na biblioteca? Aham Ah, tá Tá nada Você tá na porta de saída, Lucas Deixa eu ver Você tinha falado o pé de cabra? Não Chave de engrenagem Ah, achei uma chave verde E uma Ah, não Alguém já pegou Deixa eu ver Eu sei onde você tá Ai, ai, ai Oi Cadê? Ah Você é o último daqui Ah, sério? Atacar a mamãe Sai pra lá, Lucas Ai, gente Ai, não, não é que não Atacar Onde eu coloco isso? Ah, mãe Era ali Aonde? Ali dentro Ah Ah, Lucas Ah, não, Lucas Não valeu Vamos pro próximo Próxima partida? Sim Então aperte o Play Vamos lá A biblioteca nem é play É chocar Ah, mas equivale como se fosse o play É, que ainda nós não estamos acostumados Ah, eu vou escolher o mapa Qual o mapa, Lucas? Deixa eu ver Hum Laboratório, não Ah, não A biblioteca já foi Ih, até eu escolhi e já acabou o tempo Na casa Ai, cadê? É o primeiro De novo a biblioteca? Foi a biblioteca de novo Foi empate Ai, volta aí, Lucas Volta aí Coloquei no jogador Jogador? Eu também Ah, não Na biblioteca de novo Será que eu vou ser o Bacon? Eu não quero ser de novo Será, galera? Quem será que vai ser o Bacon? Vamos ver A historinha de novo Isso Que nós já vimos Ai, o Lucas me pegou Não era pra você ter me pego, Lucas Ah, eu queria botar a engrenagem Eu queria conseguir fugir Ah, não deu, né? Ah, não valeu Não valeu Se eu for o Bacon dessa vez Eu vou te pegar primeiro Vamos ver se você vai me pecar Vamos ver se eu vou ser o Bacon Vamos ver Para 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 Mas diz se o Lucas for de novo? Não é você E nem eu Mas diz se você... Ai, que susto O Bacon Sabe aqui, seu Bacon Vamos ver Ai, vamos, Lucas Vamos fugir Eu já estava aqui em cima Deixa eu ver Acho que por aqui tem uma... Ah, não Acho que aqui tinha uma chavinha Me pegou O Bacon? Aham Mentiroso Também Ele nem foi liberto ainda? Deixa eu ver aqui Ah, mãe, esqueci que ele é nascido aqui em cima Ah, em cima? Ou aqui Ou aí embaixo Ó, o Bacon é você? Nasceu aí Aqui em cima Ele nasceu em cima Você está onde? Você está em cima? Ai, ai, ai O que? Ele quase me pecou Nossa, Lucas Toma cuidado, Lucas Mas ele vai pecar a menina Ai, gente Eu não estou achando nada aqui, ó Ah, Lucas Vasconcelos Estou te vendo Não, não Não, não Eu que quero essa chave Deixa eu ver Você está em cima, Lucas Você sabe onde tem a chave Ai, ele está atrás de mim Vai me pegar, Lucas Me ajuda Eu vou me esconder Não, Lucas Não, vou te ajudar Me ajuda Vem enganar ele Fazer de bobo Corre, corre Ele está atrás de mim Ai, gente Eu estou aqui em cima Eu estou correndo Ai, acho que eu não vou conseguir fugir Ai, vem cá, menino Me ajuda Me ajuda Oi Estou aqui Já desci Ah, mãe Cadê você? Assim como Ai, assim que eu não vou ter que te ajudar Ai, ele foi pra lá Ele foi pra lá Ai, socorro Eu consegui enganar ele Eu consigo fechar essa porta? Deixa eu ver Ah, consigo Onde que ele foi parar? Deixa eu ver aqui Deixa eu ir com calma Acho que ele está descendo de volta Onde está, Lucas? Está aqui em cima Está em cima? Está descendo atrás de mim Ai, Lucas Vem Eu estou aqui escondidinha Eu estou passando hora com ele Eu estou com medo de sair onde eu estou escondida Cadê ele, Lucas? É Ele está em cima ou embaixo? Aqui em cima Ah, em cima? Me ajuda Ai, Lucas Ele está aqui embaixo Como ele foi lá embaixo? Ai, ele pegou a menina Ele pegou uma menina Lucas, você não achou nenhuma chave ainda? Eu achei uma vermelha Não sei onde que é A porta é lá embaixo Deixa eu ver É lá embaixo ou por cima? Ele está subindo de volta É lá embaixo, Lucas A porta Ai, aqui precisa de uma escada Ele está muito bom Ai, deixa eu ver aqui Ixi, fiquei presa aqui Ai, Lucas Ele vai me pegar Onde você está? Ai, estou aqui em cima Eu vou descer Eu vou descer Ai, ele pulou e me pegou Ele me enganou Ele pulou a escada e me pegou Ah, que triste, não é? Nossa Ah, não, seu bacon E você, Lucas? Ah, eu estou te vendo Eu estou com a... Isso aqui, ó Pete-cabra Ah, o pete-cabra Aqui Deixa eu ver Vai, Lucas Ai, ai, Lucas Aí, ó Abriu Será que aí é a saída? Sei É Ah, tá Só faltar esses cabos Ixi Até achar os cabos tudo Nossa, ele é muito bom Ele me enganou Na hora que eu ia descer a escada Ele pulou na frente Ali, Lucas Chega ali Olha ele de... Ai, ele pôs uma armadilha aí, ó Ele de quê? Ele de Papai Noel Desce, desce Ô, mãe Mas ele está de bacon Não Na foto Olha lá no quadro ali, ó Tem um quadro Hum Cadê? Aí o quadro Aí, na parede Aí, vai pra frente É, chega perto Deixa eu ver se é de Papai Noel É de Papai... Ah, não, né, não Achei que era ele de Papai Noel Ah Ai, ele está atrás de você, Lucas Oi Oi Eu encostei na armadilha dele E eu não fiquei preso Nossa, que sorte, Lucas É Olha, ele está atrás... Desce, Lucas Ele está aí Ele está aí, saindo pro lado dele Desce Ele desceu de volta Ai, desceu Ai, ele consegue pular, né Mamãe estava querendo que eu perdia É que eu achei que ele não podia pular, não Mas ele pode Ixi, será que... Oi Oi Eu fui pega aqui Ah, tem uma chave azul aí, olha Mãe Nossa, eu estava procurando a chave azul tanto A chave azul é na parte de cima Pode ir pra parte de cima Eu só estou aqui em cima Então, mas eu acho que é mais em cima Tem uma outra escada, não tem, não? Que vai lá pra cima Nem essa, não Vai pra lá, nem não Vai pra lá Oh Que eu lembro que... Ah, ele está vindo Eu lembro que eu abri uma porta Aí, ó É em cima Nessa parte de cima Tem uma escada aí Ah, tá Mas é lá em cima a porta azul Por que você não subiu? É que ele estava atrás de mim Ah, achei que era ele E uma pessoa Vai, Lucas Lá em cima Pra você abrir a porta É que eu estou esperando ele descer Ah, tá Ele pôs uma armadilha aí, ó Tem que ficar esperto Porque ele é muito esperto Fica atento Porque ele é muito esperto Vai lá Lá na parte de cima Já tocou o carinha? Você vai ter que dar a volta, Lucas Ih, ele está lá embaixo, ó Cuidado pra ele te ver, Lucas Se ele te ver Ele te viu Ele te viu? Aham Ixi, Lucas Vou ter que descer de novo Não, Lucas Sobe Ele não te viu não, aí Ele não está subindo Aí, ó Aí, a chave azul Agora vai Ai, ai Eu tenho que correr Deixa eu ver Eu tinha achado Acho que eu tinha achado Alguma coisa por aqui Vamos ver Ah, tá A escada aí, ó A madeira, a tábua A tábua O que ele está? É lá na parte de baixo Vai, Lucas Ele não está aqui embaixo Deixa eu ver onde ele está Está aqui em cima Estou vendo ele Ele está em cima? Aham Ixi Ele está descendo de volta Ele está descendo Espera ele descer Ele já desceu Deixa eu ver Estou vendo Espera aí Ele sentou na Ai, ele botou uma armadilha Ele está na segunda parte Segundo andar Na hora que ele for lá pra baixo Eu te aviso Eu caí numa armadilha dele Ai Mas era aqui em cima Onde que ele não está? Lucas, ele vai descer Vai descer Pode ir Pode ir Só falta minha mãe estar falando Só pra me perder Não, né, Lucas? Então é uma pessoa Aí, ó O negócio é por aí, ó Aí, ó Isso, coloca aí Uh, vai, Lucas Sobe, sobe, sobe O que será que tem aí? Hum, chave ver Chave louça? Deixa eu ver O que é? Ah, eu lembro O que? E esse botão vermelho? Você tem que apertar ele, não? Não, é que tem que ir A chave de fenda Ah, tá E pra lá, Lucas Uma portinha aí, ó No cantinho Vou ter que descer Mas tem que tentar ver ele Ah, e dentro não tem nada? Você tentou apertar Que negócio? Ó, mãe Tem que usar a chave de fenda Ah, tá Tem mais uma pessoa? Ó, acho que tem, Lucas Vai, Lucas Vamos ver Vamos ver Onde que é a chave de fenda? Nossa, tá muito difícil Achar as coisas, né? É? Anticamente Oi Ai, ai Foge Foge Ele tá atrás de você, Lucas? Tá Ixi E aí, dele? Ah, era ali A engrenagem, ó Ele achou que pôde Eu me encanava Você fechou a cor? Ai, me ajuda Eu fechei mais Ele conseguiu atravessar Ai Mãe, quase que Pensei Ai Ele pegou o Lucas Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Já vai deixando O like E se inscrevendo no Canal Isso E tchau pra vocês Galera Tchau